No evento, no meu aniversário com muitos amigos, eu amo muito, está faltando o meu amigo Marcos Ludo Vice Marcos Ludo Vice, da Limpa Força Polvão Express, plantão 24 horas Telefone 99939 5226, o melhor do Estado do Sergipe Limpa Força Polvão Express, plantão 24 horas Eu apoio tantas do restaurante Danta Natalé Nova